Vocês se lembram daquele casal americano que viaja pelo interior dos Estados Unidos roubando e matando, é, Bonnie e Clyde, né? Pois é, que no DF tinha, tem, tinha, na verdade, porque eles foram presos, né? Estão atrás das grades. A mulher chegou a praticar furtos, mesmo usando a tornozeleira eletrônica. Já o homem, além dos furtos, teria cometido vários homicídios, inclusive um deles nós mostramos aqui na Record TV. Mas a ficha criminal dos dois não para por aí, não. Daniela Brito conta tudinho pra gente. Quem nunca ouviu falar do casal de criminosos americanos, Bonnie e Clyde? Pois é, aqui no DF, um casal de ladrões também andou tocando terror, cometendo furtos e até assassinato, assim como a dupla americana. Mas, para a paz dos moradores, eles foram presos nessa quarta-feira. Os judiciais da CIG, da 27ª ADP, realizaram a prisão de um casal, um homem de 39 anos e a mulher com 31 anos, através de um mandato de prisão preventiva, por um furto praticado por eles, em dezembro, aqui no Recanto das Enmas, onde eles subtraíram uma loja de roupas, cinco peças de roupa avaliada em R$ 1.160,00. O furto na loja foi registrado pelo circuito interno do local. Pelas imagens, é possível ver a ação dos suspeitos. Presta atenção nesta mulher, que está de saia jeans e blusa preta, e carrega uma bolsa. Ela olha as peças, acompanhada de outra mulher que está de vestido. Veja que, quando a vendedora se afasta, elas começam a pegar as peças rapidamente e colocar na bolsa. Toda a ação é acompanhada por este homem, que está em pé na entrada da loja e também, de acordo com a polícia, faz parte do grupo. Depois de pegar as peças, a mulher sai da loja rapidamente. O homem sai em seguida. A mulher já tem outros antecedentes criminais por furto. Inclusive, em janeiro deste ano, ela foi presa por cometer crime desse tipo, mas logo foi liberada pela justiça com o uso da tornozeleira eletrônica. Já o homem também tem uma ficha criminal extensa. Ele tem duas passagens pela polícia por homicídio, outra por posse de arma de fogo e outras por violência doméstica. Um dos homicídios cometido por ele no mês passado no Setoró, em Ceilândia. As imagens do crime foram mostradas aqui na Record TV e tiveram bastante repercussão. Perceba que o suspeito está de bermuda e chega com uma faca na mão e parte para cima do outro homem. Ele aplica vários golpes de faca na vítima. Em seguida, o suspeito puxa uma arma da cintura e atira. A vítima morreu na hora. O indivíduo que praticou tanto esse furto como o homicídio, em 2003 ele também havia praticado um homicídio, em 2004 uma tentativa de homicídio e a mulher com diversas passagens por furto. Então a gente está dando tranquilidade aí, não só para o Recanto das Emas, para a comunidade recantense, como todo o Distrito Federal com a prisão desses dois indivíduos. Obrigado.